Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas 1. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, se você apoia esta iniciativa, já deixe aquele like. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Ok galera, a questão é bastante clara. Quantos alunos compraram somente um bilhete? É isso que nós queremos saber. Quantos alunos compraram somente um bilhete? De acordo com o enunciado, temos algumas categorias de alunos, digamos assim. Temos 80 alunos que faltaram. Então, quantos alunos faltaram? 80 alunos. Beleza, mas alguns compareceram à festa. Os que compareceram à festa? Alguns. Compraram um bilhete, eu não sei quantos, digamos X. Outros compraram 2 bilhetes. Quantos compraram 2 bilhetes? Professor, 45 compraram 2 bilhetes. Nós também sabemos que alguns compraram 3 bilhetes, digamos Y. Professor, eu entendi. Nessa escola existem vários alunos, 80 faltaram, X compraram 1 bilhete, 45 alunos compraram 2 bilhetes, e Y alunos compraram 3 bilhetes. Exato. Exatamente. Agora, vamos analisar as frases que temos aqui. O total de alunos que comprou um único bilhete, portanto X alunos, era 20% do número total de bilhetes vendidos. Vamos traduzir essa frase por meio de uma equação. O total de alunos que comprou um único bilhete. Está falando de X. Então, X, que inclusive é o que nós queremos saber, né? Quantos alunos compraram somente um bilhete? Estamos indicando essa quantidade por X. Então, X era 20% do número total de bilhetes vendidos. Para calcular 20% de um valor, basta multiplicar esse valor por 0,2. Então, vamos multiplicar por 0,2 o número total de bilhetes vendidos. X alunos compraram um bilhete. Então, aí nós já temos X bilhetes que foram vendidos. 45 alunos compraram 2 bilhetes. Então, aí a gente já tem 90 bilhetes que foram vendidos. E Y alunos compraram 3 bilhetes. Então, Y vezes 3, ou 3 vezes Y, é a quantidade de bilhetes aqui. No total, temos X mais 90, mais 3Y, bilhetes que foram vendidos. Professor, deixa eu ver se eu entendi. O total de alunos que comprou um único bilhete, que é X, era, portanto, igual a 20%. Você multiplicou por 0,2 para calcular 20% do total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos, professor, é X mais 90, mais 3Y. Exato. Agora, vamos analisar essa informação aqui. O total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Qual é o total de bilhetes vendidos? Professor, isso já acabou de explicar. X mais 90, mais 3Y. X mais 90, mais 3Y. Isso é o total de bilhetes vendidos. Esse total excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Isso significa que o total de bilhetes vendidos é igual ao número de alunos do colégio, que eu vou colocar aqui, mais 33. Porque ele excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Então, o total de bilhetes vendidos é igual ao número de alunos do colégio, mais 33. Deixa eu colocar aqui um tracinho para separar essas coisas. Tá, professor, mas qual que é o número de alunos do colégio? Vejamos, 80 alunos, que são os que faltaram, mais X alunos que compraram um bilhete, mais 45 alunos que compraram dois bilhetes, mais Y alunos que compraram três bilhetes. Então, o total de bilhetes excedeu em 33 o número total de alunos. É igual ao número total de alunos, mais 33. Ele é 33 a mais do que o número total de alunos. Agora, vamos trabalhar com essas duas equações para determinar o valor de X, que corresponde à quantidade de alunos que comprou apenas um bilhete. Vamos lá, vamos analisar isso aqui. De um lado, nós temos X, mais 90, mais 3Y. Do outro lado, a gente nem precisa desses parênteses. Podemos escrever assim, 80, mais X, mais 45, mais Y, mais 33. Agora, observe, temos X de um lado e X do outro. Podemos subtrair X dos dois lados. E o que mais a gente pode fazer, professor? Eu vou repetir o que nós temos aqui do lado esquerdo, 90 mais 3Y. Vou repetir esse 80. Vou repetir aqui esse mais Y. Vou juntar logo esses aqui, 45 mais 33. Quanto é que dá? Professor, dá 78. Ótimo. Prontinho. Agora, eu vou subtrair 80 dos dois lados. Subtraindo 80 aqui, fica só 10, mais 3Y. Subtraindo 80 aqui, esse 80 morre. Sobra só Y, mais 78. Agora, subtraindo Y dos dois lados. Do lado esquerdo, ficamos apenas com 2Y. E do lado direito, não temos mais Y. E subtraindo 10 dos dois lados, do lado direito, ficamos com apenas 68. Então, 2Y é igual a 68. De onde podemos concluir que Y vale 34? Professor, então, 34 é a resposta? Eu marco o item A? Não, 34 é o número de alunos que compraram, cada um, 3 bilhetes. É mesmo, professor, o que eu quero é o X, o número de alunos que compraram, ali, cada um, um bilhete. Exatamente. Então, basta eu substituir o Y por 34, bem aqui, e resolver essa equação que eu determino o valor do X. Vamos fazer isso? Aí, todo mundo, vamos! Bom, vou repetir aqui o X. Esse 0,2, ele está multiplicando aqui X mais 90 mais 3Y. Como o Y é 34, então 3 vezes 34. Agora, multiplicando por 10 dos dois lados, a gente elimina a necessidade de trabalhar com o número decimal. Multiplicando por 10 aqui, ficamos com 10X. E multiplicando por 10 do lado direito, o 0,2 multiplicado por 10 dá só 2 mesmo. E aqui dentro, ficamos com X mais quanto? Mais 90, mais quanto? 3 vezes 34 dá 102. Agora, dividindo por 2 dos dois lados, 10X dividido por 2 dá só 5X. E dividindo por 2 aqui, cancela com esse, sobra só X. Mais 90 mais 102 dá 192. Agora, subtraindo o X dos dois lados, ficamos apenas com 4X igual a 192. Agora, basta dividir por 4 dos dois lados para encontrar X igual a quanto? 4X dividido por 4 dá X, né? E 192 dividido por 4 dá 48. Então, nós podemos dizer que 48 alunos compraram cada um um bilhete. Quantos alunos compraram somente um bilhete? 48 alunos compraram somente um bilhete. Então, item correto, item D de dado. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se entendeu tudo direitinho. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! E aí